Tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma manteiga corporal Manteiga de verdade, tá bom? Então nós vamos usar apenas dois ingredientes que é o óleo de coco e o ácido esteálico Que são os ingredientes básicos para essa fórmula, belezinha? O restante, a mica, o óleo essencial, a essência Aí você escolhe se você vai usar ou não. Então bora lá fazer a nossa receita de hoje? Oi gente, então eu começo aqui colocando o ácido esteálico e o óleo de coco Eu estou usando esse óleo de coco aqui que é o óleo de babassu e ele tem um cheirinho muito bom de coco, né? E aí já é meio caminhandado aí no aroma da nossa manteiga, tá bom? Eu coloquei e agora eu vou colocar para derreter no banho-maria Por quê? Porque se eu colocar direto no fogo, isso aí vai ferver, vai degradar o óleo Aí agora já derreti e o que eu tenho que fazer agora? Nada, só esperar esfriar Então eu vou mexendo até esfriar Silvana, pode colocar na geladeira? Não! Se você colocar na geladeira, ele vai resfriar muito rápido e vai passar do ponto Então é só ter um pouquinho de paciência, vai mexendo, que ele também esfria mais rápido e ele endurece rápido, tá? Você pode usar também o óleo de semente de uva, o óleo de girassol, você pode usar qualquer óleo que você tiver É porque eu gosto muito do óleo de coco, porque ele tem vários benefícios, várias propriedades Então assim, eu sou apaixonada pelo óleo de coco Tá bom? Por isso Aí aí, tá vendo? Ele já tá começando a endurecer e você vê que já começa a se formar as manteiguinhas, né? As gordurinhas ali nas bordas Então você vai mexendo que ele já vai chegando E nesse ponto, o que eu vou fazer? Eu vou usar óleo essencial, eu não vou colocar essência não, tá? Eu tô usando óleo essencial de menta e combinei com limão siciliano Isso é um gosto pessoal meu, tá bom? Eu uso esse óleo da Ferkman porque ele é bem seguro E não faz mal pra pele, não é irritante Então, e é só umas gotinhas que eu coloco Mas você pode colocar o que você quiser, a essência que você quiser Aí você, agora é só ir mexendo com o fuê pra chegar naquele ponto de chantilly Entendeu? Porque o fuê, ele vai aerar Se você tiver aquele fuê que ele é elétrico, que vem junto com o mix, melhor ainda Eu até tenho um vídeo que eu mostro, que eu já usei, já fiz um outro chantilly e eu usei aquele fuê Mas aqui eu tô mostrando assim pra vocês Eu uso o fuê e eu uso também um outro equipamento, que é um batedor de clara Que também fica muito legal e eu vou mostrar pra vocês também Tá? Aí você vai mexendo Ele vai endurecendo Aqui, esse aqui é o batedor de clara, tá vendo? Se compra em qualquer marketplace Você acha facinho, facinho Aí já tá chegando, ó Já chegou nesse ponto O que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês Eu coloquei aqui nesse becker E eu vou colocar a mica Então eu vou mostrar pra vocês A quantidade razoável É uma colherzinha só de mica Não precisa ser muita coisa não, tá bom? Pra poder dar aquela cor Tá vendo? É só um pouquinho só E aí eu já misturo E já vou colocar no... Em vazar, tá bom? Acontece, gente, o seguinte É que o vídeo deu uma cortada E eu não mostrei invasando Mas é assim que fica A semente misturou com a mica Você já invasa Agora eu vou colocar a mica roxa Tá? Aí, ó Já coloquei, já misturei Coloco também Já tô colocando no potinho Tá? Se você não quiser usar a mica Não tem problema Pode deixar ele na cor do óleo mesmo Que vai ficar super bonito Dá certo também É porque eu gosto muito de cores, né? E eu uso o... Voltando só ao óleo essencial Agora eu vou colocar o rosa, né? E só voltando ao óleo essencial Enquanto eu bato aqui É um gosto também meu, tá? Você não precisa usar esse óleo Que eu uso É porque eu uso essa manteiga à noite Então é por isso que eu gosto De usar o óleo essencial de limão siciliano Mas vai ficar o seu gosto, tá bom? Mesma coisa Eu vou colocar na descrição Porque quando você usa o óleo de coco A quantidade de ácido steárico é menor Que você precisa usar Se você vai usar um outro óleo mais líquido Semente de uva, girassol, etc Aí aumenta um pouquinho mais a porcentagem do ácido steárico Mas eu vou colocar na descrição Muito legal Que ele espalha bem legal Tá? E esse é o resultado final Espero que você tenha gostado Deixa o seu like Curta esse vídeo Compartilha Se inscreva no canal, tá bom? Um beijo